E agora o comentário de José Agessouza, direto de Brasília. Muita gente que ouviu o penúltimo desastre verbal de Paulo Guedes ficou tentada a viver no país que ele descreveu, seja lá onde for. Com o dólar a R$ 1,80 ou a R$ 4,30, o Brasil descrito pelo ministro não existe. Esse país em que, dependendo da cotação do câmbio, as empregadas domésticas são compelidas a optar entre uma visita ao Mickey Mouse na Disneylândia ou um final de semana numa praia nordestina, esse país é ficção. No Brasil real, empregadas domésticas flertam com o desemprego. A maioria das que conseguem arranjar trabalho não tem registro em carteira e recebe rendimento médio de R$ 897, segundo o IBGE. Isso é menos do que o salário mínimo. Quer dizer, não sobra dinheiro para a viagem. O que sobra é mês no fim do salário. Com suas declarações preconceituosas, o ministro da Economia não leva pobre ao exterior, mas empurrou o Banco Central para o mercado. Forçou o Banco Central a atuar quando a cotação do dólar bateu em R$ 4,38. Paulo Guedes não é neófito. Ele é egresso do mercado, sabe que os especuladores estão sempre apostos para transformar arrobos ministeriais em lucro fácil. Deveria parar de fornecer material. O ministro falou sobre câmbio, que no Brasil é flutuante e está sob a responsabilidade do Banco Central. Liberal, Paulo Guedes deu palpites preconceituosos e desnecessários sobre o modo como trabalhadoras pobres devem aplicar um dinheiro que elas não possuem. O ministro da Economia exagera nos tropeços verbais. Já ecoou Jair Bolsonaro para chamar de feia Brigitte Macron, a mulher do presidente da França. Levou aos lábios uma sigla tóxica, AI-5. Não se assustem se alguém pedir o AI-5, ele disse. Forneceu munição aos inimigos da reforma administrativa ao chamar servidores de parasitas, assim, em timbre genérico. Agora, o ministro se aventura no campo social. A reiteração vai transformando o que parecia ser uma sequência de deslizes verbais num caso de incompetência. Se Paulo Guedes fosse uma empregada doméstica, seria do tipo que coloca sal numa lata de açúcar, onde está escrito café. Boa noite.